Zero cal, espreme na latinha, dá uma balançada, depois uma chupadinha E pego zero cal, espreme na latinha, e dá uma balançada, depois uma chupadinha A montagem é crescida pra vombra, será que vai lombrar? Lombrou, 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 lombrou Cadê o loló? Me dá o loló Cadê o lololó? Me dá o lololó Cadê o lololó? Me dá o lololó Cadê o lololó? Me dá o lololó Ló, 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 ló E aí galera, estamos no volta com mais vídeo E eu, Alan Campos, estamos no volta com mais vídeo Tudo bom com vocês meus bealtos? Hoje vamos fazer 5 coisas que eu odeio, beleza? Então já se inscreve se não é inscrito e curte esse vídeo, tamo junto O meu beijo, o meu salve pra essas 5 inscritas que se inscreveram agora Que elas pediram pra eu mandar um beijo pra elas Vamos lá, sessão, beijo E primeiro, vamos lá A primeira foi a Camila Camila que tá junto comigo aí, ajudando, divulgando meu canal Um beijo, um salve pra você Camila, tamo junto, é nóis Beijão pra você, bem gostoso Camila A outra é, a segunda é a Vivian Viva é nóis, ó Vivian Vivian, Vivian, Vivian É Vivian É, um beijo pra você, Vivian Um abraço bem gostoso do youtuber Alan Campos A terceira foi a Adriele A Adriele aí É nóis, ó, tamo junto, Adriele Um beijo pra você, um abraço bem forte E quarta é ela, a Emily, Emily, Emily Tamo junto com Emily e um beijão, ó Um abraço forte aqui do YouTube Alan Campos E quinta é minha amiga, amigona É lá, imitamo junto, é lá, é nóis Um abraço forte, um beijo pra você, beleza? Também pra a Naila A Naila também, um beijo, um salve pra ela Um abraço bem forte, você, Naila Também no Instagram, galera Que todo dia eu posto fotos sobre o canal Fotos sobre a minha vida E você vai acompanhar, me siga lá no Instagram Eu vou botar aí, ó, está aí, me siga no Instagram Tem um link aí na descrição do meu Instagram Entra lá e me segue, beleza? Coisas que eu odeio Eu não sei se vocês odeiam também Se vocês odeiam, fala aí, beleza? Comenta aí E vamos lá, em quinto lugar Eu odeio isso daí Quando eu... 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 Mando uma mensagem pra alguém No WhatsApp Ela visualiza e não responde, cara Aí dá uma raiva, véi Ai, meu boy tá online No WhatsApp Vou mandar um oi pra ele Oi Gatinho Ai, meu Deus Meu Deus Ele não responde Já faz dez minutos que eu tô esperando Ai, meu Deus Safado Não, mas eu não vou falar nunca mais com você Em quarto lugar, galera Está... Quando eu tô assistindo filme A pessoa do lado da pessoa Fica contando o filme todinho Dá uma raiva, não dá Eu odeio isso Ei, prima Vamos assistir um filme? Bota aí Bora assistir Bora, bota aí Vamos assistir Essa parte aí é a parte que ela vai pegar o carro Vai sair voando Vai... Por cima do prédio Pode ficar... Não, você vai contar o filme Vou contar o filme É melhor Nós paramos o filme E vou sair contando E eu vou escutando É melhor Tá bom, seu chato Aí agora, agora Eita Eita, vai peitar Vamos peitar de vez Fique vendo Vai ser desse jeito Pô, velho Você vai contar o filme Aí é foda Tá bom Eu não vou assistir mais não Isso é chato Mas saiba que no final Os dois vão ficar juntos Aí é foda, velho Você contou o final do filme Em terceiro lugar A coisa que eu odeio É deixar alguma coisa na geladeira Um bolo Um pedaço de bolo Uma torta Quando eu chego lá Eu canto mais vazio Mais limpo Ei, oi Deixa eu um pedaço de bolo Lá aqui todinho Inteiro, velho Quem foi que pegou? Diga logo Quem foi que pegou? Foi você que pegou? Foi? Menina, e aquele bolo era seu? Aquele bolo? Tava ruim Tava horrível Que bem que você não comeu Eu comi Mas tava ruim Ruim Se tava ruim Por que comeu, velho? Poxa Lá tava ruim e comeu Em segundo lugar O que mais eu odeio É gente perguntador, velho Parece investigador, velho E eu não vou nem falar ruim Porque eu também faço assim Às vezes Ei, doido Foi isso daí Bateram aí? Foi? O carro bateu aí? Foi? Não bateu aí, doido Ele tava Tá um bebo aí Aí Um bateu no outro aí Ligaram pra ambulância Pra o SAMU Ligaram pra polícia Ligaram aí Ligaram já Ligaram? Ó, doido Eu cheguei agora Eu não sei não, doido Eu cheguei agora Tô vendo aí Não sei se ligaram Avisaram a mãe A irmã Os tios Os parentes Avisaram aí Já avisaram? Ó, velho Eu vou saber, doido Chegar aqui agora Vai pra lá Você é investigador Em primeiraço lugar Eu acho que isso já aconteceu Com todo mundo Se já aconteceu contigo Fala aí Em primeiro lugar É, que eu dei É isso Eu vou e digo pra mãe Eu vou pra festa Aí Você vai pra onde? Você não vai pra festa não Você vai voltar Porque se não barreu a casa Hoje você não lavou os pratos Você não vai pra lugar nenhum Mãe eu vou pra festa, beleza? Tomar um banho eu vou pra festa Pode ser? Eu vou lá pra festa Aí tem a baladinha hoje ali Como é a história lá? Você vai pra festa Você nem barreu Nem limpou a casa Nem lavou os pratos Nem encheu as garrafas Você não vai pra lugar nenhum Boy, senta essa bunda aí Esse rabo nessa cadeira Você não vai pra lugar nenhum hoje Tá bom, tá bom Acabou parte tudo nessa casa E não pode nem pra uma festa Beleza Então é isso aí galera Se você gostou desse vídeo As 5 coisas que eu odeio Aperta o like aí Tem que apertar o like Pra melhorar mais o canal Pra ajudar Pra ter mais vídeo Senão não vai ter vídeo Se inscreve se não é inscrito Beleza? E tamo junto É nóis Valeu os meus bealtis Um beijo Do Youtube Alan Campos